Música Nossa, mas para que tudo isso de refrigerador? Refrigerante? Isso que dá sede? Hum hum Você tá louco? Hum 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 Quer que eu segure um pra você? Pipoca? Hum 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 Muito refrigerante, né? Hum 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 Você sabe que o filme tem 3 horas, né? E daí, me dá pipoca? Quero pipoca Hum, agora vai me dar sede Nossa Ah, já vai começar? Como é mesmo o nome do filme? Alívio súbito Hum 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 Tchau, tchau. E aí, Ivan? Ué, você não tinha bebido tudo? O copo tá cheio. É, é que é refil. O copo tá cheio. 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 O copo tá cheio.